Opa, e aí pessoas, beleza? Já aconteceu com vocês de estar fazendo, de repente, uma consulta, estar lendo algum dado de uma consulta? Geralmente isso acontece no terminal ou às vezes você está com alguma ferramenta gráfica e aí o resultado dessa consulta tem uma coluna lá que você não sabe se está vazio ou se está nulo? Então, até fiz uma brincadeira aqui, né? Será que aqui tem um texto aqui no meio aqui da cor preta, né? Não, na verdade não tem texto nenhum aqui, tá? Foi só uma ilustração, mas se eu tenho uma consulta aqui, ó Se eu fizer uma consulta de uma tabela que eu tenho nessa base de dados aqui e procurar pelo address Eu até vou mostrar aqui qual é a estrutura dessa tabela Na estrutura dessa tabela eu tenho o address e o address 2 Vejam que o address 2 aqui, ele aceita nulo Ou seja, ele pode conter valores nulos Mas aí se eu vier aqui, então, e fizer uma consulta, beleza? Aí eu quero olhar aqui, ó, address 2 Eu pergunto, address 2 Está nulo ou está vazio? Nulo e vazio são coisas completamente distintas, tá? Isso seria um assunto aí para um outro vídeo, inclusive Que eu estou preparando ali De uma forma um pouco mais didática, mais genérica, tá? Mas basicamente nulo não é uma string vazia Uma string vazia, ela é uma string vazia Nulo, ele é algo desconhecido Algo que não é aplicável aquilo ali Ele não é nem uma string vazia Porque uma string vazia você já estava dando o nome para ela, né? É uma string vazia Então você já sabe que é uma string, que é um texto Null Você não sabe se é um número, se é um texto, enfim Nesse caso aqui, como é que eu faço para visualmente ter uma resposta Clara de que aqui tem um valor nulo E não uma string vazia, por exemplo Para chegar nesse ponto, eu queria mostrar para vocês o seguinte Vocês estão percebendo que o meu select aqui Ele tem aqui uma execução E ele, ao executar, ele me retorna essa visão aqui, né? Um pouco mais trabalhada, né? Eu fiz um vídeo sobre isso Vou deixar aqui no cartão e também aqui nos comentários aqui O link para esse vídeo Onde explica como é que eu chego nisso Mas, você percebe que tem uma estrutura aqui, ó Onde está bonitinho aqui, né? Olha o formato aqui, está quadradinho, bonitinho Se eu entrar no meu psql aqui com menos x E fizer o mesmo select, ó Ele vem assim feião, né? Vem assim, ó Tipo, bem... Bem louco, né? Ó Então, está tasejado, né? Enfim Como é que eu consigo fazer aqueles quadrados certinho ali, né? Porque eu faço assim, ó Eu tenho Se eu vir aqui no meu comando p7 Você vai ver que o meu p7 Ele está setado com border 2 E com line style unicode Da onde que vem isso? Se eu fizer aqui um cat no meu arquivo .psqlrc Que está no meu home do usuário Está lá, ó P7 line style P7 border E ainda eu faço Esse cara aqui, o pager Que eu explico no outro vídeo Mas eu posso colocar vários p7 aqui E aí quando o psql inicia Ele configura, digamos, esses valores para mim Quais são os principais p7, assim, que é interessante a gente saber? Além do border, né? Que deixa a borda bonitinha ali O próprio csv field separator aqui Expandida ou não Field sep aqui Expandida é quando você faz um barra p7 Expand E aí você vem aqui, ó Aí ele sai de lado, né? Cada registro aqui é um bloquinho, ó Está vendo? É um bloquinho E ele tem que sair bonitinho, ó Está vendo? Aqui na forma que eu uso Ele sai até bonitinho aqui, ó Tá? Então é a mesma coisa que eu fizer o barra x A mesma coisa Tá? Então o p7 sem nada E aí você Sem nada Tipo assim, uma p7 sem nada Ele retorna a lista do que está configurado Tá? Então aqui tem o format também Que está alinhado O que é esse format alinhado aqui? Se eu fizer aqui barra p7 Format Desalinhado E aí eu vim aqui fazer o select aqui Olha só Ele não gera mais aquele quadrado lá bonitinho Ele já coloca aqui de forma desalinhada Porque de repente eu posso usar a saída desse comando Para exportar para algo, né? Então aqui, ó Está vendo aqui que tem um separador Que é essa barra Você vê aqui no p7 aqui Oxa Pera Aqui, ó Está aqui, ó A barrinha aqui, ó Que é o meu field sep O meu separador Então vem aqui field sep, por exemplo Vamos supor que eu quero aqui o til Bem maluco, né? Mas sim Dá para fazer Ó Então é um carácter Que não se repete em nenhum ponto aqui Do meu registro, né? Então o que acontece? Eu posso usar esse til aqui E usar ele depois para separar, por exemplo Ah, mas está aparecendo essas quatro linhas aqui Como é que eu faço? Também tem um p7 para isso Que seria Seria, seria, seria Esse footer aqui, ó Ele está on Barra p7 Footer off E aí, ao executar de novo Ó Não vem aqui o meu rodapé Beleza? Então tá Mas O que que isso tem a ver? Calma lá Que estamos chegando perto aqui Deixa eu botar aqui Footer on Barra p7 Olha só o que que nós temos Além, né? Desses, desses itens aqui Nós temos aqui um cara que é o null Para que que serve esse null aqui? Bom, veja que null ele está setado como vazio Tá? Então, peraí Vamos fazer um negócio aqui Se eu fizer aqui, então Ó O p7 O null está retornando como algo vazio Ou seja Todas essas configurações aqui Elas refletem a saída do comando Tá? A saída do comando Inclusive você pode ver aqui Que tem aqui, ó Record separator aqui Que tem o barra n Que é para dar o enter, né? Tem aqui table attr Que é para você trabalhar Com cdhtml Tá? Você pode trabalhar aqui Com o estilo da borda Do unicode Tudo isso aqui é para saída Output Tá? Então ele vai mostrar o dado Desse jeito Não quer dizer que ele vai fazer Qualquer conversão Ainda lá, né? No caso Fazer nenhum cast Ou não vai fazer nenhum touchar Por exemplo Ele vai simplesmente mostrar mesmo Tá? Então esse null aqui Olha só Se eu fizer aqui de novo Ele mostra vazio Se eu fizer Barra P7 Null Traço, por exemplo Olha lá o que ele faz Ele coloca um tracinho Vejam só Como eu já tenho Uma resposta visual De que Address 2 É nulo Eu até poderia fazer assim Por exemplo Vamos supor E ele aparece ali Null Tá vendo? Null 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 Olha como tem uma resposta visual Em que eu já percebo Que postal code Ele não é nulo Porque ele não Mostrou aqui Então Postal code Provavelmente Vai ser Vazio Tá? Se eu olhar de novo aqui Em address Postal code Também aceita nulo Porém Muito provavelmente Ele está Vazio Tá? Ele não está Nulo Então visualmente Eu já consigo ver isso Tá? Mas Olha só O que que eu posso fazer No Postgres Eu tenho aqui A possibilidade De trabalhar com UTF-8 Inclusive Meu cliente encoding Tá? UTF-8 Tá? Isso me permite Utilizar códigos UTF-8 Como por exemplo Vamos Sei lá 27 27 Deixa eu ver Se vai gerar alguma coisa Aqui Se eu fizer assim Ele vai gerar assim Mas se eu botar o E na frente Ele faz o Escape E me retorna ali Um carácter UTF-8 Aleatório Tá? Foi bem aleatório aqui Porque eu chutei aqui Os números Mas olha só Retornou uma estrelinha ali Tá vendo? Hum Interessante, né? Porque na verdade Eu posso brincar Com alguma coisa Nesse sentido Por exemplo Eu posso vir aqui Eu tenho um cara aqui É 22 03 Não 05 Eu acho Ó Aqui, ó Tá vendo? Isso aqui É o conjunto vazio É um Empty Set Se você pesquisar No No Google Por UTF-8 Empty Set Você acha esse cara Tá? O que nós vamos fazer? Bom Vamos fazer o seguinte Vamos deixar embelezado Esse negócio aqui Vamos botar aqui então Que meu P7 NULL Não vai ser isso aqui Mas na verdade Ele vai ser Este caractere aqui Então só Copie e colei Até porque aqui dentro Ele não aceita Eu botar isso aqui Eu não consigo usar Isso aqui Aqui dentro Mas eu consigo copiar e colar Ó Agora vamos fazer aqui Nosso Select Olha lá que legal Como é que ficou Então ele fica ali ó Bonitinho ali Mostrando ali Que o valor Ele Tá nulo Então você consegue Brincar com isso Tá? Pô, mas peraí Se eu consigo fazer isso Será que eu não consigo fazer Outra coisa? De repente Será que eu não consigo aqui Sei lá De repente Mudar ali O nome Por exemplo Do Do título Aqui Né Será que eu não consigo mudar Tipo assim Vamos supor aqui É Vamos supor Eu quero que no lugar de fone Apareça um telefonezinho Cara Você até pode fazer isso Por exemplo assim Você pode Vou mostrar aqui Fone Né Você pode fazer Phone As Por exemplo Será que eu consigo aqui Pegar por exemplo O caractere de telefone É Deixa eu ver Select Além de Você pode fazer assim Tá? Barra U Acho que é 26 Zero E Isso Ó Como você também pode fazer Assim ó O E Ó É a mesma coisa Tá? Você consegue fazer Dos dois tipos Tá? Imagina que eu faço Então Se eu quiser Agora imagina assim Poxa Será que eu consigo Fazer Este nome aqui Retornar Né Será que eu consigo Tipo No post Esse nome Não é um Não é um Caractere Não é um Uma string assim Que ele escapa Ou tal Eu não consigo Por exemplo Fazer assim ó Um As Um As Por exemplo Vamos supor Se eu fizer Opa Ó Select Um As Tem que usar sim Né Então por exemplo Ó Eu não posso Ser zero length Por exemplo Se eu botar Também aqui ó Ó Ele não gera Pra mim né Se eu botar Aqui o U Por exemplo Ó Ele não vai gerar Um UTF8 Entendeu? Esse nome aqui Ele não vai aceitar Você colocar UTF8 Enfim Eu não consigo Botar um E Aqui na frente Por exemplo Ó Ele não funciona Porque não é Essa aspa aqui Ele é um nome né Ele retorna um name Tá Você não consegue Aqui Né É um É um delimitador Esse aqui É um identificador né Então você não consegue Colocar ali Então seria bem bacana Se você conseguisse Né Fazer algo Nesse Nesse sentido né Conseguir ali retornar Um Os nomes dos campos né Ali É Bonitinho assim né Com Com caracteres né Tá Mas nesse caso Funciona aqui Pro conteúdo Então você pode né Fazer por exemplo Imagina que você quer Fazer ali Né Com o Com o True ou false Vamos supor Deixa eu ver se tem Alguma tabela aqui Que tem Hector Filme Não tem Boolean Deixa eu ver Help Pg Class Ó Tem aqui ó Has É Tem aqui ó Deixa eu só Sair e voltar Deixa eu ver É ó Aqui tem esse Boolean aqui ó Então imagina que eu quero Voltar Deixa eu ver Que é o campo Help Has Index Select Help Name Help Has Index From Pg Class Limit 2 Ó Vamos ver Ó Então imagina que eu quero Fazer esse true Retornar diferente Tá Imagina que eu quero Fazer assim Sei lá Quero retornar um Quando for true Eu quero retornar Tipo assim um Um ok né Tá Quero retornar um ok Então eu posso Fazer assim ó Tipo ó Case Case when Hell has Case When Hell has Index Then Eu poderia retornar né Tipo ok Else No End Ó Aí ele retorna ok No Tá vendo Tá mas eu não quero isso Quero que ele retorne pra mim Né Um cheque Como se fosse assim Um Uma checagem né Deixa eu pensar aqui Na verdade não vou nem pensar Na verdade eu vou puxar aqui ó Deixa eu puxar aqui o browserzinho aqui Maroto Esse site aqui ajuda bastante ó www.fileformat.info Ele tem aqui um search aqui E a gente consegue procurar por caracteres aqui Tem um Procurar por cheque aqui por exemplo Se a internet ajudar Ó Ajudou E aí eu tenho aqui ó Olha só Deixa eu botar aqui ó Olha só Tem aqui ó Um chequezinho aqui Tá vendo Então balote Box With cheque Deixa eu ver balote aqui Se eu botar balote Como é que fica Balote Deixa eu ver aqui É ó Ó Eu tenho essa aqui ó Balote box Tá vendo ó Ela tá marcada Ou checada Ou com x Tá vendo Então ó A gente pode usar esse código aqui ó Tá vendo esse código aqui 2610 2611 É esse código que a gente vai utilizar Então vamos fazer isso Vamos botar aqui ó E barra o 2610 Se não E barra o 2611 Olha lá que legal Ele mostra ali ó Marcado ou não marcado Tá vendo ó Tá Então você consegue até Né Embelezar ali As saídas dos seus comandos Não só o que é nulo Né Mas você pode usar por exemplo Um case win Pra você por exemplo Mostrar ali Uma saída true ou false Como a gente acabou de fazer Tá Então a dica de hoje é essa Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido útil Né Se foi útil Gostou Deixa algum Um recado ali Né Ou dê um Um gostei aí no vídeo E se você quiser acompanhar aí O que eu posto Pode se inscrever Pra você receber notificação Mas não é uma exigência Tá bom Não vou ficar triste Mas com certeza Ficaria alegre se você Se inscrever Tá bom Então é isso Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau